Foi divulgada a nova pesquisa para o governo do Estado. Pesquisa feita pelo Instituto Amostragem no mês de setembro. Esse mesmo Instituto fez uma pesquisa em março. E é possível até a gente estabelecer a comparação entre os números de março e os números apurados agora em setembro. Põe na tela, por favor. Olha aí, ó. Em março, João Vicente Claudino, 34, 21. Agora em setembro, 31,57. Silvio Mendes, em março, 30,26. Agora em setembro, 29,02. Wilson Martins, 10,2. Em março, agora em setembro, 12,66. Marcelo Castro, PVDB, 7,39. Em março, agora em setembro, a intenção de votos, 8,44. Antônio Neto, PT, 6,16. Em março, agora em setembro, 6,88. Esmar Tavares, 0,79. Manteve o percentual. Dos que não se manifestaram por nenhum dos candidatos, essa pesquisa é estimulada. 4,75. Em março, agora 5,45. E não sabe, não quiseram opinar, 6,24 em março, agora 5,36. Esses os números, eu acredito que a oscilação aí foi na margem de erro. Não houve o deslocamento deste ou daquele.